Christian, da dupla Christian e Ralf, passa mal e é levado às pressas ao hospital, preocupando os fãs. É isso aí, sertanejados. Antes de tudo, deixe a sua curtida no vídeo, que ajuda a levar a notícia a cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Pois é, galera, uma notícia preocupou os fãs da dupla Christian e Ralf e do Christian, né? E de uma forma geral, da música sertaneja. O cantor sertanejo, que faz dupla com o Ralf, passou mal e foi internado às pressas em um hospital de São Paulo. A informação é da TV Record. Entre aspas, a polícia militar recebeu um chamado na manhã de hoje, de que uma pessoa teve um mal súbito em casa, em Mairiporã, e foi até lá. Quando os agentes chegaram, perceberam que se tratava do sertanejo. Ele está sendo levado a um hospital na zona oeste de São Paulo, disse Reinaldo Gotino, que apresenta o programa. Segundo ali, o cantor teve uma parada cardiorrespiratória. Entre aspas, ele teve um mal súbito e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Estão avaliando se ele sofreu um ABC ou não. Completou o Fabiola Raper, que também apresenta o programa ao lado do Reinaldo Gotino. Essa foi a redação do Mais Goiás. Galera, notícia preocupante. A gente vai atualizando aqui o estado de saúde desse grande cantor da nossa música sertaneja. Que tudo não passe apenas de um susto e que em breve a gente possa trazer boas notícias aqui para vocês.